Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e esse vídeo é mais uma edição do Fefo News, o nosso giro de notícias com tudo que tá rolando no K-Pop. Galera, eu estou pensando se de quinta-feira não é melhor pro Fefo News. É difícil pra mim porque quarta-feira e Fefo News já é uma coisa marcada pra mim, mas eu confesso que a quarta tá assim lotada. Eu não consegui fazer vídeo ontem porque eu não tive tempo de dormir de terça pra quarta. Aí ontem, quando tava na hora de fazer o Fefo News, que já é mais pra tarde, o início da tarde, eu simplesmente desmaiei de sono. Aí eu acordei 11 horas da noite e não dava mais tempo, então eu estou pensando seriamente se não coloco o Fefo News na quinta. Mas eu aviso vocês, tá? Nenhuma decisão foi tomada ainda, estou apenas pensando aqui com os meus botões. Dito isso, bora pras notícias da semana, mas não esquece de deixar um like pra apoiar o conteúdo do canal. Se inscreve por aqui que tem muito conteúdo, tem bastante reaction que eu tô fazendo pra vocês, tem essas notícias toda semana. E se você quiser se tornar um membro, tem as nossas lives semanais que são bem legais. Além de mais reaction, grupo no WhatsApp, bastante coisa. Dá uma olhada no botão Seja Membro aqui embaixo. Vamos falar sobre o que tá pegando no K-pop nessa semana. Cês viram a polêmica da Jennie, do Blackpink? A nossa diva It Girl do K-pop se envolveu em um mini escândalo nesses últimos dias, porque ela apareceu fumando vape em um vídeo. E ela tava fumando em um ambiente fechado com seus funcionários em volta. Parte da internet não gostou nada disso, porque fumar em ambiente fechado é chato. Eu não sei se vape é tão prejudicial quanto cigarro, eu acredito que não. Se você souber, deixa aí nos comentários. Mas vapear ou fumar em um ambiente fechado, com pessoas ao redor que não escolheram fazer isso, né? Elas tão ali sujeitas a fumaça, sendo que não são elas que estão fumando, é uma coisa que causa desconforto. Por isso, a agência da Jennie, a OA, emitiu um pedido de desculpas aos funcionários da Jennie por ela ter fumado em um ambiente fechado. Eu nem sei se fumar é a palavra certa. Quando é vape, é assim que fala? Fumar? Tá, mas a nota oficial da empresa dizia o seguinte. Pedimos sinceras desculpas a todos que se sentiram desconfortáveis com o comportamento de Jennie no conteúdo lançado no último dia 2 de julho. A Jennie está refletindo sobre fumar em ambiente fechado e causar inconveniência à sua equipe. Ela contatou pessoalmente a equipe presente na época pra pedir desculpas. Achei legal eles terem falado que a Jennie procurou essas pessoas pra se desculpar, mas caso você tenha visto o nome da Jennie envolvido em alguma polêmica nesses últimos dias, foi por causa disso. Deixa sua opinião aí nos comentários. Você acha que o povo exagerou na reação? Eu acho que tudo que envolve a Jennie tem uma reação exagerada de parte da internet que vai atacar qualquer coisa que ela faça. Tem muita gente esperando ela dar uma brecha pra atacar e pra cancelar. Então óbvio que vem em parte por isso. Mas eu acho que faz sentido também você ver uma pessoa fumar em ambiente fechado e se incomodar com isso. Total. Beleza. Agora o nível que a polêmica tomou e a carta com pedido de desculpas, aí eu já não sei se já não é parte desse grande exagero da internet. Mas eu achei uma resposta boa, tá? Não achei nada muito dramático. Foi, ah, a Jennie entendeu que o que ela fez causou desconforto, ela se desculpou, beleza, vida que segue. E é isso aí. Não vamos nem pensar muito sobre, vamos só seguir a vida. Vamos falar agora sobre a Soyeon do The Idol que revelou estar riquíssima, tá? Caso você não saiba, ela tá. A Soyeon tava participando de um vídeo no canal da Lee On Ji. E aí elas estavam falando sobre trabalhar com música, sobre royalty, sobre quando cada uma ganhava. E a Soyeon revelou que em um mês muito bom, assim, hit atrás de hit do The Idol, ela ganhou, eu acho que só em royalty, tá? Pelo que eu entendi da matéria. Mais ou menos 770 mil dólares. Quase um milhão de dólares em um mês em royalty. É isso que dá você ser produtora, ser cantora, ser tudo. Caramba, quase um milhão de dólares em um mês. E ela disse também que nos meses mais baixos, ela ganha cerca de 10 mil dólares por mês em royalty. Aí já não é tanto assim. Mas aí a gente tem que considerar também os outros trabalhos, contratos comerciais, publicidade, muita coisa. Mas eu amei a Soyeon diva que não tem medo de falar sobre dinheiro. A gente tem que parar com isso mesmo, de, ah, mulheres não podem falar sobre dinheiro. Ah, tem que ser contida, falar, não, meu Deus, eu sou pobre, não ganho nada. Eu acho que é super no branding da Soyeon ser transparente com o que ela faz, com o que ela ganha, com o que ela produz, com a empresária que eu vejo ela sendo no futuro. A nossa boca rosa. A nossa boca rosa, falando do faturamento. Eu acho que a Soyeon vai ter uma empresa no futuro. Assim que acabar o contrato dela com a Cube, eu acho que a gente vai ver aí a Jelly Company, sei lá, Soyeon Company. Nomes criativos by Fefocares. Mas vem aí, eu tenho quase certeza disso. Essa mulher nasceu pra ser dona de empresa. E eu sei que eu não falo muito sobre o mercado japonês aqui no canal, porque pra mim já é difícil ficar atualizado no K-pop. Já é difícil não deixar as coisas passarem no K-pop. Se eu tivesse que falar de J-pop, de lançamento japonês, eu ia ficar louco. Mas eu quero trazer a notícia aqui de que o Triple S vai lançar uma nova subunidade pra lançamento japonês. Vocês sabem que o Triple S é um grupo de 24 integrantes que funciona com base em Unite. Então elas sempre se formam em grupos e lançam músicas a partir daí. Agora a empresa anunciou que tem uma nova Unite vindo, mas que vai ser focada no Japão. E quem vai ajudar na formação dessa unidade são os fãs. Vão ser oito integrantes no total e a partir do dia 18 de julho vai ter uma série de votação pra que a galera escolha quem quer nesse grupo japonês. O Triple S manda muito bem em toda a discografia, em tudo que elas fazem. Então, ainda mais no J-pop agora, pegando fundo no City Pop que faz sucesso por lá. Elas estão em casa. Com certeza vai sair coisa boa daí. Eu só não garanto ficar atualizando vocês, tá? Não vou falar as integrantes que entraram, não vou, sei lá, reagir e falar do lançamento aqui. Porque eu realmente não tenho essa proposta de cobrir o mercado japonês e o que é lançado pra lá. Mas estou trazendo essa notícia inicial de que a unidade vai existir, tá bom? Mudando de assunto e falando sobre algumas polêmicas. Vamos falar sobre o que tá rolando com a Min Ridin e a Hybe. Já faz um tempinho que a gente não fala sobre isso. Então, eu sinto que minha saturação tá até indo embora. Me sinto mais pronto pra falar sobre isso agora. E o que aconteceu nessa última semana é que a Min Ridin foi interrogada pela polícia da Coreia. Caso você tenha perdido todo o rolê, eu tenho mil vídeos aqui sobre isso. Mas, entre muitas coisas, a Hybe tava acusando a Min Ridin de vazar documentos confidenciais. De tentar usurpar a empresa de algum jeito. Tirar a ador do catálogo da Hybe. Enfim, muitas coisas burocráticas envolvendo os processos dela enquanto subsidiária da Hybe. E a Min Ridin precisou responder sobre isso na justiça. O que viralizou disso é que ela saiu da... Da interrogação super confiante, super sorrindo, super despojada, leve, solta. E disse em entrevista o seguinte, abre aspas. A ideia de desvio de fundos é absurda. Eu só preciso dizer a verdade. Mostrando que ela tá confiante de que não é a errada da história. Essa treta entre Hybe e a Dor parece estar longe de acabar. Teve até um caso recente que foi a Hybe estava promovendo um museu do K-pop. E todos os grupos da Hybe iam aparecer ali. Menos o New Jeans. Aí a galera começou a cobrar que a Hybe estava boicotando o New Jeans. Deixando o grupo de lado. E depois a Hybe disse que foi decisão da Ador não participar desse projeto da Hybe. Então, tá vendo como essa briga de empresas acaba afetando diretamente os grupos. E no caso, o New Jeans. O que é muito injusto. Por uma birra da Ador com a Hybe e vice-versa. O New Jeans não vai fazer parte de um projeto super legal que inclui vários outros grupos. Sério. A gente só queria paz. Paz pra 2024. Mas nem tudo é notícia ruim. Tá. Porque temos uma notícia. Pra lá de boa. Nesse Fefo News. O Kiss of Life teve a sua primeira vitória num programa musical com a música Sticky. Sticky, Sticky, Sticky. Gente, Sticky tá sendo um sucesso nas paradas musicais. Tá no top 10 de quase todos os charts. Eu acho que ninguém esperava que esse fosse um lançamento de verão tão bem sucedido assim. Eu lembro que alguém falou. Ah, elas vão matar o hype de My Dust Touch com esse lançamento de verão. Porque não tem a produção que My Dust Touch teve. Mas olha só como elas provaram as pessoas erradas. Sticky tá um hit que só. E rendeu as meninas a sua primeira vitória no programa musical. E eu acho que vai ser a primeira de muitas, tá. Porque a música só tá subindo nos charts e vai ser o hit do verão da Coreia. Falando sobre hit, sobre surpresa, sobre polêmica. O 5050 revelou a silhueta das suas novas integrantes. Recentemente foi aniversário da Kina. A única integrante que se manteve da formação original do 5050. E pra comemorar, o grupo postou uma foto da sua nova formação. A gente consegue ver a Kina em destaque aqui. E as outras meninas viradas de costas. Então a gente não sabe o rosto de ninguém. Boatos que tem pessoas conhecidas. Mas sabe como é a internet, né. Quando um grupo novo vai debutar, a internet inventa que Deus e o mundo tá na formação. Mas a gente teve aí agora, primeira foto oficial do 5050. O que será que vai vir desse comeback? Como o mundo, a internet e a Coreia vai reagir a esse lançamento delas? Não sei. O grupo tá se preparando pra voltar em setembro. Então vamos ficar ligado nisso. E uma notícia melhor ainda pra gente encerrar esse Fefo News. A Lia voltou do seu hiatus e está na nova formação do Itzy. Nova formação. Está na formação, novamente, do Itzy. Pra quem não lembra, no ano passado, a Lia tirou um tempo do grupo pra cuidar da sua ansiedade, da sua saúde, pra descansar. E agora ela voltou recuperada, belíssima e pronta pra outra. Ela fez a sua primeira aparição oficial no quinto aniversário do Itzy. Elas fizeram uma live pra celebrar e elas estavam lá vestidas como personagens maravilhosas. E ao que tudo indica, a Lia já deve voltar às atividades do grupo nesse segundo semestre. Então vamos ficar de olho porque queremos nossa formação do Itzy completa, maravilhosa, como sempre foi. E queremos performance de Untouchable com todas elas, tá bom? Vamos falar agora da nossa agenda de K-pop pra você saber o que que tá saindo. Devo agradecer a nossa correspondente oficial do Fefo News, a Bruna Lovo, que é integrante do nosso grupo de membros. Ela que prepara agora essa agenda pra mim, então muito obrigado, Bruna. Vamos lá, no dia 8 a gente teve o comeback do The Idol, mesmo dia em que a Taeyeon fez comeback, tem reaction disso tudo aqui. Dia 9 teve comeback de verão do Weekly, mesmo dia em que o Astell fez o seu debut e a Yuha fez comeback. No dia 10 a gente teve a volta do Dreamcatcher e dando um salto temporal, no dia 24 a gente tem o comeback do cara, que estou muito ansioso. 26 tem o pré-release do XG, que tá voltando também. E aí pra agosto a gente tem Riolin, Le Seraphim, Promise 9, em setembro 50-50 e sem data ainda Mimi Rose, L's Up, a Jenny e o Queen's Eye. Essa foi mais uma edição do Fefo News, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou deixa um like, se inscreve no canal, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye.